E deixar, por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída, estou indo embora agora, por favor não implora, que homem não chora, estou indo embora agora. A mala já está lá fora, porque homem não chora. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora. Por favor não implora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora O homem não chora Vou te deixar Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Estou indo embora Vou te deixar Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se... E não pede perdão